O que você responde para o seu cliente quando ele te pergunta quanto custa ou quanto custa isso? Antes mesmo de eu te explicar como você lida com a sua objeção, muito importante. Se você busca aumentar a venda e ter mais resultado, o primeiro passo é se inscreve no canal. A gente produz conteúdo toda semana e deixe a sua curtida. Isso é muito importante para a gente. Você informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Agora, comenta aqui embaixo. Quando alguém te pergunta quanto custa ou quanto custa isso, qual que é a tua resposta? O que acontece? Normalmente, quando o cliente vai direto para a pergunta quanto custa e você não teve tempo para criar valor ou até mesmo para mostrar qual é a necessidade dele e ajudar a aumentar o nível de consciência dele, o quanto ele precisa do teu produto ou do teu serviço, ele está indo rápido demais. E se você der a resposta, custa tanto, naquele momento você perdeu a venda. Porque, na verdade, o que acontece? Venda é um jogo de entender a necessidade, tirar a objeção e demonstrar valor. Se você mostra preço antes de valor, tudo o que você fez foi criar uma objeção e você perdeu o controle sobre a venda. Quando o cliente te perguntar quanto custa isso, a tua resposta tem que ser, depende. Eu não sei exatamente qual que é a tua necessidade. Eu não sei exatamente qual que é o teu momento. Eu preciso entender melhor o que acontece dentro da tua empresa ou o que acontece dentro da tua vida para que eu possa dizer qual que é a melhor solução e quanto vai custar para você resolver esse problema. E aí você volta a fazer pergunta. Ou então você pode dizer, cara, muito obrigado. Eu adoro trabalhar com pessoas objetivas e é muito legal ver o quanto que você está realmente interessado em solucionar o seu problema. Mas até mesmo para que eu possa criar um orçamento mais assertivo para a sua necessidade, eu preciso me aprofundar um pouco mais no que está acontecendo agora contigo. E volta para o processo de fazer perguntas. Quanto mais perguntas você faz, melhor fica a compreensão daquele cliente em relação ao problema. Então imagina que ele precisa resolver um problema de recrutamento na empresa dele. Se você de cara chega e fala, cara, esse serviço de recrutamento custa X, você apenas mostrou o quanto ele tem que gastar. Agora, quando você começa a perguntar do tipo, há quanto tempo você está tentando recrutar? O que está acontecendo no teu negócio? Quantas pessoas você perdeu ao longo do caminho? Ou quanto tempo essa vaga está aberta e está fazendo com que você não consiga trazer a receita que você traria se você tivesse essa pessoa trabalhando lá? Maior vai ser a percepção dele em relação ao problema e, consequentemente, maior vai ser o interesse e a necessidade dele de resolver. Fez perguntas, entendeu o cenário, conseguiu mapear exatamente o que está acontecendo? Agora o próximo passo é a gente começar a se aprofundar um pouco mais. Eu preciso primeiro de um compromisso dele e validar se de fato é uma prioridade resolver. Cara, muito legal. Eu entendi que o teu cenário é esse, esse, esse. Esse problema está acontecendo há tanto tempo e hoje está custando para você mais ou menos isso. Não resolver esse problema. Muito importante. Antes da gente entrar em valores, me conta uma coisa. É de fato uma prioridade resolver esse, 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 esse e esse problema? O que você está fazendo? Você está enfiando o dedo na ferida. Quando você perguntou, você fez com que ele admitisse problemas. Agora, você está listando esses problemas e perguntando. É uma prioridade para você resolver esse problema? Assim que ele admitir que é uma prioridade, você pode entrar no orçamento. Muito interessante. Eu entendi que para resolver esse cenário vai custar X mil reais. Vamos supor que custasse 10 mil reais. Eu entendi o teu cenário, entendi o teu problema e para que você consiga resolver, para que a minha empresa possa te ajudar a resolver esse problema, vai implicar no investimento de 10 mil reais. 10 mil reais está dentro do seu orçamento e silêncio. Agora você jogou a responsabilidade para outra ponta. Sempre dá a informação fazendo uma nova pergunta para que você possa manter ele dentro do jogo. E assim você vai continuar. Ou você pode falar, cara, o teu investimento é de 10 mil reais. Qual seria a melhor forma da gente dividir esse valor? Ou qual é a maneira que você pretende efetuar esse pagamento? Sempre encaminhando ele em direção ao fechamento. Conforme ele te responda, você vai sentir se existe uma objeção em relação ao preço ou não. Ou até mesmo se ele ficou assustado ou não. Se você qualificou bem, se você criou o valor, se você mostrou o quanto é prioritário resolver o problema e mostrou que o custo de continuar na situação é maior do que o valor que você está cobrando por ele, você tem uma venda fechada. Agora o que vai faltar? Tirar algumas objeções e encaminhar para o fechamento. Eu gosto sempre de associar uma oportunidade ao valor que eu estou mostrando. Porque se você deixar o teu cliente decidir, não importa o tempo que ele leve, ele normalmente vai procrastinar e vai adiar ao máximo para tomar essa decisão. Eu gosto sempre de falar, olha, o investimento custa 10 mil reais, a gente está com uma campanha especial e esse valor promocional está disponível até a próxima sexta-feira. Será que a gente consegue tomar uma decisão até lá? Nunca saia de uma proposta de valor, de uma apresentação de valor, sem definir o próximo passo. E o próximo passo tem que ser uma data acordada onde a decisão é tomada. O cliente tem que ter um prazo para bater o martelo, porque senão ele fica eternamente te enrolando e te enganando. E diz uma coisa, você gostaria de ter novos clientes todos os meses, aumentar o seu faturamento e conquistar a liberdade? Então eu tenho um convite para te fazer. No laboratório da prospecção, eu vou te mostrar um passo a passo simples para você chegar na frente do cliente certo, dominar a estratégia de prospecção e conseguir bater suas metas e levar o teu crescimento para um outro patamar. Estou deixando o link aqui embaixo para você se inscrever no laboratório. Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na tua vida e vai te preparar para ter um 2022 histórico. Para cima.